E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor José Erlan e estou lançando aqui, disponibilizando para vocês o mini curso de potenciação e radiciação. Aí muita gente vai se perguntar, um curso para potenciação e radiciação? Não pessoal, estou falando de mini curso, é uma coisa rápida, mas com muitos detalhes. Eu já gravei, já iniciei a gravação, já estou disponibilizando algumas aulas para vocês, mas esse assunto ainda é extenso, esse mini curso vai trazer muitas informações para vocês. Na potenciação a gente vai trabalhar com ordem de grandeza, anotação científica, todas as propriedades da potenciação. Ou seja, eu vou mostrar para vocês todas as informações importantes que vocês precisam levar na bagagem, nas ferramentas matemáticas, sobre os assuntos que eu estou trabalhando aqui com vocês. na radiciação e na potenciação, tá bom? Então, na radiciação, por exemplo, a gente vai trabalhar com racionalização. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, o triângulo de Pascal, tá? Onde a gente, eu até já gravei, já disponibilizei essa aula aí para vocês. Mas, além de tudo isso, eu também estou criando um PDF com muitos exercícios. E onde vai estar esse PDF? Lá no nosso canal do Telegram, tá bom? Eu vou disponibilizar o link aqui na descrição do vídeo. Espero vocês por lá, espero que vocês gostem desse mini curso. E espero vocês curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal, tá bom? Deixo aqui meu muito obrigado e a gente se vê durante as nossas aulas. Até mais!